Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta quinta-feira uma frente fria sai da região sul do Brasil e as nuvens mais pesadas perdem força. Vai ser um feriado marcado por sol e tempo firme no Rio Grande do Sul, também no sul e no oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná, na região de Foz do Iguaçu. Ainda há condições para pancadas de chuva na região da Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e nas demais áreas do Paraná. Atenção especial com o tempo fechado no litoral do Paraná e na Grande Curitiba, onde a chuva pode ser volumosa e deve cair principalmente na madrugada e no período da manhã. A mínima prevista em Curitiba é de 16 graus, 18 graus em Florianópolis. Porto Alegre terá máxima de 29 graus. Durante o fim de semana, as áreas de instabilidade ganham força novamente e há risco de temporais para a região. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.